Fala rapaziada, começando aí mais um vídeozinho pra vocês e é o seguinte, já deixa o like aí no início, já se inscreva no canal e uma coisa, estou preso aqui ainda, isso aqui já é outro dia, já passou uns dois ou três dias já daquele vídeo que eu gravei, então eu estou aqui sozinho e estou aqui esperando cara, falta dois minutos aí, dois minutinhos para eu poder ser soldo aqui cara, então vou ter que esperar, e eu andei, eu esperei nesse tempo para eu poder ver os comentários cara, vocês estão pedindo para eu me trocar o carro ou a moto né, e deixar a casa para depois, quando eu já estiver ali né, as paradas, então o que eu vou fazer, eu vou estar lavando o dinheiro que eu já tenho lá naqueles, acho que é 200 mil, e juntando com esses 40 a gente vai estar um dinheiro bom cara, o que eu vou fazer, eu vou comprar o Opala, comprar aquele Opala lá, aquele Opala é muito rápido velho, e ele eu acho que não é tão caro, acho que é 30, 40 mil velho, então eu vou estar fazendo isso, e eu ainda estou armado cara, ainda estou com a arma ali, então, então está tranquilo, tá ligado, dá para a gente continuar, o negócio é o seguinte, eu vou ser solto, tá ligado, ali na polícia, e se eu estou saindo da polícia, eu quero ver essa porra dessa arma aqui e me prende de novo mano, e aí, como é que fica, olha a situação, olha meu rosto, olha como é que fica, olha como é que eu estou sério, olha, olha, como é que fica, e aí mano, porra, como é que fica isso aí, aí é tenso né velho, porra, então olha aqui, falta um minutinho para a gente sair, caralho, estou tentando olhar aqui, para ver se tem como fugir desse local, eu estou vendo que eu vou vir muito para cá, vai, realmente não tem como sair daqui velho, só por essa porta, falta 30 segundos para mim ser solto, então hoje a gente vai tentar lavar o dinheiro e comprar o opala, a gente vai comprar aquele opala, preciso falar que o bicho é rápido né, eu também achei ele rápido, então vamos testar esse opalão aí, a gente vai ser solto agora, aí, porra, falei, eu não falei agora já, aí, vamos solto aqui, vamos esperar um pouquinho, mano, se algum policial me prender, porque eu estou com essa arma aqui, velho, eu vou ficar muito puto, mano, vocês não tem ideia, olha lá, eu estou armado ainda, mano, vamos rodar daqui, vamos aproveitar que não tem nenhum policial, Beleza, está tranquilo, agora vamos achar aqui, uma garagem, tem uma garagem aqui, a gente tem que ir para lá, a gente pode continuar reto aqui, a gente tem que ir lá na garagem, hum, pior cara, tem que saber quem está lavando o dinheiro, né, mano, seria legal lavar com o cara, né, velho, foda eu chegar lá, o cara, né, tentar roubar o meu dinheiro, velho, o que que eu vou fazer, eu vou chegar lá com um pouco dinheiro, né, só para, tipo, uns 50 mil, tá ligado, mas o cara vai tentar me roubar, mano, tá louco, vai, todo o meu dinheiro, bom, rapaziada, voltando aqui, o servidor deu uma caída, quer dizer, eu caí do servidor, né, vamos ali pegar nosso carro, mas aí a gente tem que chamar um cara para lavar o dinheiro, né, mano, calma aí, velho, deixa eu pegar uma parada aqui primeiro, o que que esse carro está fazendo aqui, deixa aí, deixa aí, vamos ficar ali embaixo, que eu não quero que a polícia me pare, né, eu estou com a porra de uma arma aqui na cintura, e tem um mano aqui, mano, o cara já perguntou, ele está achando que é esse cara aí, mano, que está perguntando, eu saio daqui, que eu não quero meter bala nesse cara, não, pô, e a tem assim, cara, eu quero lavar a porra do dinheiro, mas agora não tem ninguém online para lavar, mano, como é que vai ficar a situação, né, como é que fica a situação, né, o cara é venenoso, mano, e esse carrito, filho de puta, a nossa moto, a nossa moto tranquila, né, velho, deixa eu ver aqui, hum, eita, pegar, titã, deixa eu dar uma olhadinha aqui, não tem nada nela, agora vamos dar uma olhada no santanão, primeiro eu tenho que esperar, mano, sabe para onde eu vou? Naquela garagem que eu sempre fico, velho, e lá eu olho tranquilo, é sirene que quebra nós, velho, ó, tem um, um policial online, mano, impossível que esse cara vai pegar logo nós, né, velho, vamos embora daqui, um policial online, a gente está tranquilo, só que essa moto aqui é muito lerta, velho, eu quero lavar o dinheiro, para não poder pegar logo esse carro, e se vier, então é bobeira, vai tomar bala na cara, Fala aí, cidadão, tá me ouvindo aí, alô? E aí, agora sim, agora sim, porra, nada ficou mutado aqui, fala aí, mano, E aí, tranquilo, velho? Tranquilo, tá me dando uma passeada, é? Tô ouvindo, tá dando umas passeadas, é? Ah, tô dando uma passeada, né, velho, pode crer, Conhece ninguém, não, que tá lavando uma grana, não? É, eu tô procurando alguém para lavar também, Porra, tá difícil, velho, Sabe se nenhuma favela tá lavando bem, não, aí, o dinheiro? Ah, tá tudo a mesma coisa, pô, E esse carro aí seu, corre muito, esse carro aí? Corre nada, pô, uma merda, Tô falando que o Opala corre pra caramba, né? Corre, é 20 mil, velho, 20 mil aquele Opala, e corre pra caralho? É, É, acho que eu vou ter que ir lá pegar ele, Aproveitar que só está 20 mil, Eita, porra, vai ficar, Olha esse carro aí, Eita, porra, Que que deu, Caraca, Dois carro na rua, velho, Vão me roubar aqui, Tem que comprar essa motinha aqui pra fazer as entregas, Essa moto aí tá quanto? Ah, é 210 mil, Mas bichinho corre, hein, velho, 210 mil, velho, Caralho, é muito dinheiro, velho, Eu tô tentando comprar um P pra mim, velho, Comprar o que? Um APzinho, Um apartamento, Lá no apartamento é processar, né, Guardar as paradas, É, acho que eu vou ter que ir lá comprar um carrinho, velho, Que esse carrinho Santana, Santaninha que eu comprei, Bicho é muito lerdo, Ah, o Santana é ruim, né, pô, Pelo menos o Opalinha, Corre pra caralho, Depois pega uma moto, Aproveitar que a cidade tá com pouca polícia aí, Vou fazer essas porra aí logo, Tem que fazer um dinheiro também, Ah, a cidade tá, Tá mais ou menos agora, Deixa eu ir lá comprar um carrinho, Só nem ir mais na favela, velho, Tá tendo garra direta, velho, Ô, porra, Mas como é que eu vou processar sem ir na favela, velho? Oi? Como é que eu vou processar a meta sem ir na favela? Só dá pra processar a meta lá na favela, né? Dá, dá Então, mas como é que eu vou lá, Se tá tendo guerra? Ah, vai na mais escondidinha, pô Não, não, Eu tô falando a meta, porra, Você falou que não é pra eu ir na favela, Mas só lá que dá processar? Não sei, mas vai nessa aqui Tá vendo isso aqui que tá bem Sim, lá também Lá dá pra processar a coisa também Ali não tá funcionando nada Tá tendo mesmo Lá na outra Pode crer Vou lá pegar aquele opalinha E vou tentar Processar esse dinheiro Porque não tem cara aí Acho que tá valendo 50% Você vai lá agora? Não, eu vou comprar o opala Depois eu vou ter que ir lá lavar o dinheiro Não, mas tu vai lavar o dinheiro lá? É, na favela É, eu tenho que lavar o dinheiro Então eu vou contigo E qualquer coisa não dá merda Ah, pode crer Tá, porra Ah, então eu vou fazer primeiro logo Eu vou lavar logo a merda E depois compra o carro Lavar o dinheiro, lavar a merda Caralho, eu tenho 300 mil pra lavar Eu tô com 200 Se esse cara inventar de meio oval Eu tô fudido, velho Mas eu vou fazer o que até aqui? Caralho, eu sou um zado Deixa eu pegar aqui Vou pegar aqui o money Que? Sumiu o dinheiro meu, velho Ah não, mentira, cara Mas eu tava nesse carro, pô Tava nesse carro aqui, cara Não, mas eu tinha mais dinheiro Agora eu só tô com pouco, velho Ah, mas eu vou ter que lavar do mesmo jeito Eu quanto? Pô, eu tô com 115 Eu tava quase 200, velho Peraí Tava quase 200 esse dinheiro sujo? Aham Que isso, mano Que isso, mano Eu sou 100 mil, velho Você é louco, tio Ah, eu tenho muito, pô Caralho Deixa eu botar esse carro aqui Eu tô ligado que tu quer comprar um apartamentozinho, né É, mas tá tenso Cadê? Vai lá agora Lavar o dinheiro Bora lá Aproveitar ele em dois, né, mano Você é louco Eu acho que é melhor a gente esconder a moto, pô É, eu tô tentando achar um local aqui, velho Acho que tem aqui na frente, é aqui Aqui, ó Esconde aqui a moto Vou colocar as matinhas aqui, já atrapalha É, agora a gente vai ficar aqui uma boa cara, hein, velho Pra processar essa porra Você vai processar quanto aqui? Ah, vou processar uns 200 mil, velho Caralho, a gente vai ficar um bom tempo aqui Acho que é uns 20 minutos, vai processando Ah, vamos ficar um tempão aqui Tem que ficar esperto aí, senão vai chegar alguém Qual que é o seu nome, mano, hein? Eu nem perguntei, velho Meu nome é Eduardo, velho Caralho, cara, acabou de passar um Ferrari ali atrás Ah, tem um cara aqui, tem um cara aqui, tem um cara aqui Aqui, a gente vai meter bala, né Pegar nosso carro, pegar nosso carro Vai Tem cara aqui, tem cara aqui, tem cara aqui Fica esperto aí, mano Fica esperto aí, que os caras estão querendo pegar nós, hein Caralho, viado Minha arma ficou dentro do carro, mano Puta que pariu Um caiu, um caiu Boa, boa Ai, ai Meu Deus, o cara não ficou deitado, mano Ih, velho, acho que eu vou ter que te mandar uns balas aqui, pô Caralho, tô achando que a gente vai perder o dinheiro todo, hein, mano Acho que a gente vai perder a minha carteira aqui, não dá? Caralho, a gente vai perder o dinheiro todo, velho Mentira, isso Tenta pegar meus bagulho aí, pô Comunicação curtada, tá? Comunicação curtada, cara Fica aí quietinho, porra Cadê esse filho da puta, mano? Ah, só tinha uma bala, velho O filho da puta, aí já era, mano O cara tirou o telefone e tudo, aí já era Porra, eu perdi o dinheiro todo, velho Ah, não, velho Por que que eu vim pra esse lugar, mano? Puta que pariu Perdi o dinheiro todo, velho Meu Deus do céu Porra, mano, eu sempre venho aqui, nunca tem ninguém, cara Também essa favela é pacificada É, pacificada, caralho Porra, o cara vai levar todo o dinheiro sujo, vai tomar no cu Vai levar aqui uns 500 mil de dinheiro sujo, praticamente, velho Falta que não pode chamar Samu, não pode chamar nada Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, só um vai em cima, tá um vai em cima Não, tem três Não, não, tem um Só um é que vai viver, porra Vem cá, Samu Ah, tem três aqui, mano Tem três, tem três Aqui é o Samu, Samu Não, não, senhor Pode vir, senhor Pode vir, senhor Só reviver um, senhor Pode vir cá Caralho, tá querendo chamar esse cara ali, mano Pode vir aqui, senhor Pô, aí, fodeu pra nós Vem cá, só pra lá em cima Só pra lá em cima Só pra aqui, só pra aqui Não reviver isso, não, senhor Não reviver isso, senhor É isso aí, seu Samu Pau mandado Qual é, mano? Tu não cansa de morrer aqui, não Isso aqui, Samu Isso aqui, Samu Isso aqui, Samu Isso aqui, seu Samu Isso aqui, seu Samu 21, seu Samu Isso aí, não Ali embaixo, meu Samu Isso aqui, senhor Isso aqui, senhor Caralho, fodeu Pode vir aqui, mano Samu, pau mandado, hein Depois pode ir embora, tá bom Caralho, cara O cara da frente é todo O cara da frente é todo Você que achou um zomizão, pô Ah, falha pra mim, então fica aí que é tempo Ah, então tá Você morreu Colar de novo é barro Que porrete no corpo do cara aí, hein Olha o porretão traçado ali, mano Caralho, peguei todo o dinheiro sujo, velho Meu Deus do céu Ô, senhor, eu acho que Vou poder rever esses dois euros, não Não, não, não Não é não, senhor Não, pau mandado Vai embora, vai Pau mandado aqui, rapaz Mas tem a minha vida pra vocês Tô louco, então Pode deixar, Samu Ué, se você tá sendo prejudicado Você tem que chamar a ser reforço, não, mano Pode descer Se tá sendo prejudicado, chama reforço, caralho Vem cá, Samu Vem cá, Samu Vem cá, a minha vida, senhor Vem cá Vem cá, vem cá Caralho, perdendo todo o dinheiro, mano Meu Deus do céu, mano Samu, vem cá a minha vida, pô Já era, já era Perdemos tudo Só vamos ficar com os 40 mil ali, ó Vamos trabalhar aí, senhor Por que que eu peguei todo o dinheiro, mano? Eu até pego pouco, mano Ai, quando você morre, você esquece o que aconteceu Então, provavelmente eu vou morrer e fudeu tudo É, meio que eu tenho que esquecer isso aqui Não tem, não posso me vingar, tá ligado? Eu não posso me vingar dessa ação porque eu morri Puta que pariu Porra, mas foi mal Foi foda aquilo ali, cara Eu fui pegar cover e meu cara ficou em pé, velho Porra, aí o cara meteu bala em mim, mano Tirou muita vida, velho Aí ferrou pra mim O cover do GTA é meio bocado, velho Ih, mano, eu vou ficar aqui estirado, pá Ah, meu Deus do céu, velho Por que que eu perdi todo o meu dinheiro, mano? Eu ia fazer tanta coisa agora com dinheiro Agora que a gente tá sem O que que eu vou fazer, mano? Não tem nada A gente vai ter que pegar um opalo e fazer mais dinheiro, velho Não tem o que fazer, mano Ai, já era Morri Já era Estaciona Vou dar um Sparrow aqui Ah, vida nova Meu Deus do céu, velho Caralho Deixa eu dar uma olhada no inventário Inventário Limpo, limpo Como grinto Olha lá Até nosso inventário caiu pra 60, mano Ah, meu Deus do céu Por que, mano? Por que? Ah, então é isso aí, pessoal Ficou com o vídeo por aí A gente se fodeu, cara Não vai poder ir atrás dos caras Porque morreu, cara No roleplay você morre E você esquece daquela situação, beleza? Então a gente vai ter que Pegar um carrinho lá O Opala Com esse dinheiro que a gente tem A gente vende lá o Santana A gente vende tudo que tá lá E compra o Opala, mano Que é só 20 mil E fica usando ele, cara Pra poder fazer as paradas aí, beleza? Então, espero que tenham gostado do vídeo Deixa o like Valeu, falou, fui! E aí